Interrompemos a programação para informar que nessa última segunda, a atriz Luana Piovani, que se mudou do Brasil para Portugal para fugir da violência, passou por um susto ao perceber que foi roubada ao deixar a sua mochila apoiada na cadeira de uma praça de alimentação em Lisboa. Ela havia comprado um vestido e ao se dar conta do prejuízo, ela desabafou dizendo que deu mole. Dei mole, muito mirim, muito amadora, acostumada a Portugal um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da ribeira desde que me mudei, deu ruim, me roubaram. E continuou desabafando contra a pessoa que a roubou dizendo Eu ia sair hoje à noite com ele, mas nós vamos às compras, foram os anéis, os dedos, estão todos aqui. Em tom de revolta pelo ocorrido em Portugal, onde se refugiou para fugir de bala perdida no Brasil, Luana Piovani terminou dizendo Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno. Aprenda-se lá o quê. E pelo jeito a carreira como ator de filmes adulto para o aplicativo OnlyFans não vingou para o filho do ator e deputado Alexandre Frota. Estamos falando de Mayan Frota, que não aguentou a pressão de tanta exposição com a carreira curta em menos de um mês, no aplicativo de fotos e vídeos adultos. Ele veio a público se manifestar após sumiço, isso porque estaria sendo acusado de dar um golpe nos seus seguidores no aplicativo. Tudo se deu depois da grande repercussão da sua entrada na plataforma, onde cobrava o equivalente a 13 dólares ou 53 reais por usuário para ter acesso aos seus conteúdos de início e depois passar a cobrar 50 dólares ou 200 reais por pessoa por um mês de conteúdo e desaparecer. Como todos aqui sabem, o conteúdo dessa página vazou. Infelizmente isso acontece. Isso gerou uma repercussão muito negativa e desnecessária na minha vida. E agora estou tendo que lidar com notícias falsas sobre mim, com pessoas me enviando tanto ódio, me reprimindo e julgando por algo que na verdade não fiz. Quando criei essa página, eu aceitei correr tais riscos, mas nunca imaginei que eles teriam um efeito tão degenerativo sobre mim. A minha saúde e bem-estar estão em primeiro lugar nesse momento. Ele continuou e pediu desculpas ao reaparecer e informou da sua saída e desistência dessa carreira e que não poderia devolver o valor pago. Por isso quero informar que deletarei meu perfil. Agradeço aos que estavam aqui de boa fé e que de fato são meus fãs. A essas pessoas eu devo minhas mais sinceras desculpas. A todos que pagaram, infelizmente não posso devolver o dinheiro de vocês. É a forma que o site funciona. Sinto muito por isso. Peço por gentileza que cancelem a inscrição de vocês para que assim as mesmas não sejam automaticamente renovadas mês que vem. Agradeço pela compreensão. Alexandre Frota, por sua vez, no começo, ao descobrir que seu filho, que mora na Bélgica com a mãe e o não aceita como pai, teria ingressado na carreira de ator de filmes adultos, se manifestou nas redes sociais dizendo Engraçado que até janeiro passado de 2019 ele reclamava e criticava. Achava um absurdo ser filho de ex-ator pornô. Agora sou eu que sou pai de um ator pornô. O mundo dá voltas. Ainda não assisti, mas vou ver se ficou bom. Encerrou Alexandre Frota. E os atores globais Caio Castro e Grazi Massafera ilustram o nosso quadro hashtag flagras de hoje. Os dois pombinhos que namoram desde setembro do ano passado foram clicados passeando pela Barra da Tijuca, como mostram essas imagens. Grazi Massafera usava uma camiseta branca, vestia um shortinho deixando em evidência as pernas e calçava um chinelo de dedo. Já Caio Castro de boné vestia uma camiseta cinza regata e bermuda escura, calçando um tênis branco. O casal foi flagrado em uma loja de sucos no bairro e de lá partiram abraçadinho, como mostram as imagens. E se você avistar a Grazi Massafera ou Caio Castro por aí, tire uma foto ou grave um vídeo e nos mande. Aguardamos o seu envio. E falando em flagra, quem foram pegos aos beijos nessa madrugada de terça em uma festa no Rio de Janeiro foi o digital influencer Rico Melquiades e o youtuber Matheus Massafera outra vez. Eles já haviam sido flagrados aos beijos em uma casa noturna, onde reuniam vários influencers. E dessa vez, quem clicou os dois aos beijos foi outro digital influencer, o Álvaro. Confira o momento. Até o momento, nem Rico Melquiades e nem Matheus Massafera se manifestaram sobre o flagra dos dois vazados durante a festa. E pra encerrar, nesse domingo acusado de violação de direitos autorais recebendo um strike pela empresa Junk Media, a qual ele acusa de extorquir criadores de conteúdo pelo seu sistema de trabalho que ele considera de chantagem, o youtuber Luba voltou a público nesta segunda noite informando que o vídeo em questão que a Junk Media teria aplicado o strike em seu canal já estaria disponível de volta. Isso após o youtuber Luba contestar a sua reivindicação, fazendo assim a Junk Media ser obrigada a retirar o strike do conteúdo por não haver base legal na restrição e que só estavam abusando do sistema como ele menciona nesse tweet postado em sua rede social. O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo!